Olá, como vocês podem perceber, hoje eu não estou na minha cozinha. Aqui atrás de mim é o Parque Natural do Montessém, que fica pertinho de Barcelona, uns 60 quilômetros mais ou menos, e a gente veio tirar umas mini férias aqui. Mas, chegando aqui, eu achei que seria interessante filmar alguma coisa para vocês. Então, eu vou fazer uma receita simples, de algo que vocês podem fazer numa casa de praia, alguma coisa assim. Eu não trouxe nenhum utensílio da minha casa. Mentira, eu trouxe um medidor de xícara e um de meia xícara. E só. E eu vou tentar cozinhar com os utensílios que eu tenho aqui, com as panelas, com os salheres, com tudo que eles têm aqui, e a gente vai ver o que vai acontecer. A receita é bem simples, eu já vou falar para vocês sobre ela. Bom, agora eu estou aqui, no meu habitat natural, que é a cozinha. E o que a gente vai fazer é uma receita de macarrão com cogumelo fresco e abobrinha. E o mais importante disso tudo, a gente só vai precisar de uma panela. Bom, gente, eu acho que vai ter uma panela. Vocês estão vendo uma atrás, umas aqui, né? Atrás de mim. Eu vou ver qual que é melhor para eu utilizar. E vamos ver o que acontece. Vamos para os ingredientes? Anota lá. 1 colher de chá de tomilho seco, 1 colher de chá de sal, pimenta do reino a gosto, 3 xícaras de água, 1 quarto de xícara de queijo parmesão ralado, e 3 colheres de sopa de creme de leite, de soja ou de arroz. Numa panela, a gente vai colocar o espaguete, outra massa de sua preferência, pode ser parafuso, pene, gravatinha. O ideal seria que essa panela fosse um pouco mais larga, para o espaguete caber todo dentro. Mas como não cabe, vai assim mesmo, e assim a gente vai fazer. O champignon, que eu já deixei picadinho antes. Ele está até um pouco escurinho, porque já faz um tempo que eu cortei. Gente, será que vai caber tudo nessa panela? A abobrinha, não sei se ele vai dar mais ou menos o tamanho que eu piquei. A ervilha, que estava congelada, mas como já faz um tempo que eu tirei, já dei uma descongeladinha, não tem problema. A cebola ralada ou picada, bem pequenininho, vou dar uma espalhadinha aqui por cima. Gente, será que isso vai dar certo? Está ficando muito cheio, gente. O alho picadinho, vou dar uma espalhadinha também. Uma meia colher de tomilho, se você não tiver tomilho, ou não gostar, pode colocar orégano, manjericão, o que você quiser. Uma colher de sal, uma colher de sobremesa, que eu já tinha falado antes, pimenta do reino a gosto, e três xícaras de água. Colocou tudo aqui, a gente vai levar no fogo médio-alto, até ferver, e vai dando uma mexidinha de vez em quando. Como vocês podem ver, meu macarrão cozinhou um pouquinho, daí ele cobre dentro da panela. A gente vai deixar a água ferver, aí quando a água começar a ferver, que está começando aqui agora, vamos abaixar o fogo, e deixar de oito a dez minutos, até que o macarrão esteja molinho, a água já tenha como sido absorvida pelos alimentos, esteja tudo bem incorporado, assim, você vai ver que já vai estar com cara de macarrão com molho. Então, ó, está começando a ferver agora, eu vou abaixar o fogo, e deixar aqui de oito a dez minutos. Sempre mexendo, mexendo de vez em quando, de vez em quando, cada minutinho você vem aqui e dá uma mexidinha. depois de dez minutos, a água já secou, como vocês podem ver, o macarrão já está cozido, agora eu vou adicionar o parmesão ralado, escolhi o creme de arroz, mas você pode colocar o creme de leite, e eu vou colocar três colheres para dar uma cremosidade no nosso macarrão. E pode desligar. Uma mexidinha, só para incorporar o queijo e o creme. Aqui você pode provar o sal para ver se está bom de sal para você, para mim a quantidade que eu coloquei está ótima, e prontinho para servir. Então a nossa receita ficou pronta. Se você não gosta de algum ingrediente, é só fazer substituição. Você pode trocar abobrinha por brócolis, você pode trocar o champignon por tomatinho cereja cortado no meio. Não gosta de ervilha? Coloca uma azeitoninha ou preta ou verde. Dá para colocar um tomatinho seco aqui, vai ficar uma delícia. Se você tiver manjericão também fresco em casa, vai ficar também muito bom. Dá para adaptar com o que você tem na geladeira e o que você gosta. E eu só quero tudo, e como eles dizem em catalão, bom profite! E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL